O Festival Literário Histórias da Floresta em São Paulo tem programação gratuita até o próximo domingo, dia 21. A repórter Adriana Simino tem as informações para nós. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Um dos principais objetivos do festival é mostrar para as crianças a importância da floresta. E para isso foi montada uma floresta viva logo na entrada aqui da Caixa Cultural São Paulo. Essa instalação artística tem mais de 300 espécies de vegetação natural e também uma construção indígena, a Ócaro Sul, que em Tupi significa Casa Grande. E aqui sedia outras atividades. Eu vou conversar agora com a Caraúba Rodrigues, que é mediadora local aqui do projeto. Caraúba, conta para a gente o que acontece também aqui na Ócaro Sul. Boa tarde. Yakutman, boa tarde, Adriana. Boas-vindas. Aqui na Ócaro Sul, como você disse, a gente realiza mediação de leitura, contação de histórias, sempre respeitando as fontes de povos originários, povos afro-brasileiros, africanos. A gente também realiza oficinas artísticas de confecção de artesanato e interage com os outros seres parentes, plantas, árvores. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, esse aqui é um projeto que foi idealizado por mulheres. Ele é voltado para as crianças, mas os adultos também estão convidados, são muito bem-vindos. O festival segue até o domingo, todas as atividades são gratuitas. Para saber a programação completa, é só acessar o site caixacultural.gov.br. Obrigado. Obrigado.